Se você está com um problema na movimentação do eixo C da sua máquina, ou seja, a sua mesa não sobe e não desce, está travada. Fique ligado até o final desse vídeo. Pessoal, olhem o que está acontecendo com a máquina. Eu estou aqui mexendo no interruptor da mesa inferior. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, mas ela está totalmente travada. Eu vou abrir aqui a minha, eu vou tirar a minha colmeia para que vocês possam ver com mais nitidez e consiga ouvir melhor o que está acontecendo. Então vou tirar a colmeia aqui para que a gente consiga ver melhor qual é a situação da máquina. Eu vou apertar novamente o botão da mesa inferior. Você está vendo que ela está travada. Se eu tento levantar ela, eu consigo. Mas se eu tento descer, ela não vai descer completamente. E se eu for testar aqui, se eu for tentar subir, ela vai subir até um certo limite. Então eu preciso identificar aqui qual é o problema. Quando vocês estiverem tentando visualizar a resolução do problema, é importante que você fique atento a todas as engrenagens. Existem algumas possibilidades. Quando a gente corta o MDF, algumas peças pequenas podem cair ali nas correias, podem entrar nas engrenagens da máquina e podem fazer com que a máquina trave. Então uma coisa muito importante é que você de fato veja se tem alguma sujeira travando a máquina. No meu caso aqui, a máquina está limpa. Então este não é o problema. Outra coisa importante, você precisa ver se o motor da máquina, que eu vou apontar aqui para vocês, Aqui embaixo, você pode ver que tem um parafuso que ele prende a correia. É importante também verificar se esse parafuso ele não soltou. Se ele soltou e está frouxo, isso pode também interferir no fato da mesa estar travada. Agora eu vou fazer a movimentação mais uma vez aqui para vocês, para a gente tentar achar qual é o problema, a raiz dessa movimentação não estar funcionando. Pessoal, eu vou tentar fazer ela funcionar novamente. E o que eu percebi aqui agora? Vocês estão vendo que na máquina existem quatro barras rosqueadas. Eu observei que essas três barras aqui estão fazendo a movimentação correta. Mas se vocês perceberem, esta barra aqui, ela não está fazendo nenhuma movimentação. Então é exatamente isso que está travando a minha máquina. Então o que eu vou fazer? Se vocês observarem, lá na parte inferior existe um parafuso de ajuste. Então eu vou pegar uma chave Allen, vou apertar, porque provavelmente afrouxou o parafuso e soltou a barra, para que eu consiga trazer a movimentação novamente. Agora com o auxílio da chave Allen, eu vou apertar aquele parafuso, para que eu possa trazer novamente a movimentação da minha mesa. Pronto pessoal, agora está apertada. Agora eu vou fazer o teste para saber se a movimentação está normal. Pronto pessoal, agora eu vou apertar novamente o interruptor da mesa, para que vocês possam observar que as quatro barras rosqueadas estão fazendo a sua movimentação. Uma coisa que eu já consigo perceber é que a minha mesa está totalmente desnivelada, eu vou precisar fazer o alinhamento. Aqui no canal tem já um vídeo que vocês podem aprender como fazer o alinhamento da sua mesa. Mas a minha mesa está totalmente destravada, eu consigo movimentar tanto para cima quanto para baixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, comenta aqui embaixo para a gente, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um abraço! Tchau!